Entende que às vezes Quem sabe você pode até Gostar de ser assim Viver sem nada sério, assumir Entende que às vezes Só depende de querer Continuar caindo Ou essa tentação vencer Quem sabe você pode até Gostar de ser assim Viver sem nada sério, assumir Se ainda existem forças Pra correr, correr Você tem algo bom a alcançar Depende de sua fé, irmão Naquele que até o fim foi vencedor Jesus Mas se tem apenas forças Pra andar, andar O importante é em frente Caminhar A arte sem a terra Se não puder correr Nem caminhar Mas tenha sempre forças Pra chegar Entende que o Senhor Lhe quer vivendo muito bem Na estrada que ele leva Na estrada que ele leva Até chegar a Jerusalém Entende que ele tem prazer Vem ver você de pé Vem ver você de pé Lutar, lutar Seu lema Deve ser Se ainda não puder Se ainda existem forças Pra andar Pra andar, andar Pra andar, andar Tenha forças Tenha forças Pra chegar Tchau 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 Tchau